O forte mais positivo ainda, Tino, porque o Vasco jogou seis vezes como visitante, né? Nessa Libertadores. Desses seis jogos, foram duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por 1 a 0. Olha o lançamento pra Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha Luizão, capricha Luizão, capricha! Gol! É do Vasco! Luizão, lá vem o Vasco! Luizão! Aos 24h30 do primeiro tempo, silenciando o Monumental de Guayaquil. 80 mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a galera lá no restaurante, a Fernanda Abreu, a Thaís, Zeri Johnson, Luiz Melodia, representando a torcida do Vasco em todo o Brasil. Pode vibrar, gente, pode vibrar! Um para o Vasco, zero para o Barcelona. Gol de Luizão do capitão, aliás, do artilheiro do time do Vasco. No que deram bobeira, ele botou na frente. Ajeitou no peito, teve calma, ameaçou bater de direita. Esperou o goleiro, partiu o chute da esquerda. Ainda chegou a tocar no Cevajos. Não bateu tão bem assim, mas o suficiente para sair para o abraço. Vamos passar dos 46 prometidos pelo Javier Castride. Aí o Luizão vai terminar no primeiro tempo, já já o som do intervalo para você. Vai muito bem, muito bem o Vasco. Um para o Vasco, zero para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance, pé direito, bateu. Gol! É... Do Vasco! Lá vem o Vascão! É do Bandeira! Donizete aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita, levou vantagem. Botou na frente, na chegada do zagueiro, partiu o chute. Saiu para o abraço, não deu para o Cevajos. Aos 46 do finalzinho, no instante final. Do acréscimo prometido pelo Castrilli. Botou na frente, é o Pantera. Vai ver como ele vai receber o toque do Juninho. Entra bem entre a zaga. Recebe na força física, na saúde. Na chegada do montaneiro, partiu a bomba entre o Cevajos e a trave. 2 a 0, bota à frente o Vasco. É o Vasco cada vez mais perto da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio. 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona. Final de primeiro tempo, Tino Marcos. O Donizete dizia no avião que andava sonhando. Chega em quem conhece menos. Ficou difícil, bate para frente, Falcão. É, e foi uma jogada em que o Barcelona vinha puxando o contra-ataio. Vai lá, Gopão. Aí a taça. Olha o cruzamento, o lance na área. Olha a chance do gol. Gol do Barcelona. De Ávila, número 21 aos 34 e 40 do segundo tempo. Tudo começou no toque de bola quando o Nasa era só tocar de lado e sair jogando. O que não é tanta habilidade que tem, não é a característica dele. Na bola roubada, escanteio, na cobrança de escanteio. O gol de De Ávila. Os torcedores que ainda estão no estádio fazem a festa. Aí a repetição do lance. O De Ávila ficou sozinho. Mauro Galvão ainda tentou, não conseguiu. Dois para o Vasco. Um para o Barcelona. Saiu mal no lance ali. O Germano, o toque de cabeça foi do Ayres. E o De Ávila. O que é que entrou o portado? 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 O que é que entrou? O que é que entrou o portado? O que é que entrou o portado? O que é que entrou o portado?